Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, bora aqui para mais uma missão principal, né, o combate à escuridão. Silence mandou a gente ir até um ponto que ele deixou marcado ali pra gente, né, então vamos lá, pra gente dar continuidade aqui. Família, seja muito bem-vindo, tá, muito prazer aí, eu sou o Júnior, caso você for novo aqui no canal, tá, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. Se você for novo, né, se gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like monstro e se gostar mesmo, já se inscreve aí pra você não perder mais nenhum conteúdo, beleza? Então, família, vamos que vamos. Eu tô terminando de ajeitar aqui as bagunças ainda, então não tô com tanto tempo assim pra tá, né, produzindo, mas vou ter que começar a arrumar um tempo aqui pra gente voltar com força máxima, né, rapaziada? Vamos trocar uma ideia com ele aqui e a gente já volta aí. Pelo menos teria eu fogo pra me fazer companhia. Já era hora de você finalmente aparecer. Nosso propósito esta noite é derrubar os focos em rede. É, explica a parte que eu não sei. Como? Pra começar, será preciso infiltrar-se na base do eclipse. O quê? É isso aí. Pra sua sorte, fiz você chegar pela entrada dos fundos. É logo depois da fenda. Quando chegar na base, você verá o objetivo. Um pescoção perdido que foi extensivamente modificado. Escale o pescoção. Inserido no topo de seu disco, você verá um tipo de módulo. Destrua ele e a rede de focos será derrubada. Você fazia parte do eclipse. Não faço parte de nada. Sirvo meus interesses. Sempre. Mas... É verdade que eu... Ajudei o eclipse. Mas só depois vi no que podem se tornar. Foi um erro meu. E farei de tudo para consertar. Qual tipo de ajuda você deu a eles? Atravesse a fenda, Eloy. Tem que se concentrar no que importa e sem me questionar. Beleza, rapaziada. Tamo de volta. Agora a gente vai ter que se infiltrar aqui na base. Será que vai ter bastante NPC ou vai ter bastante máquina, né, mano? Pelo jeito, a gente achou aqui máquinas, né? Essas aqui são as máquinas corrompidas. Essas são um pouco mais fortes. Mas... Como a gente já está um pouco mais avançado, né? A gente já está forte. Então a gente consegue matar de boa. Vamos... Vamos tentar o máximo possível no stealth. Caso der ruim e entrar em combate, aí a gente entra em combate, né? Ó, tem uma máquina aqui. Vamos ver se a gente consegue chamar ela. Para a gente conseguir abater furtivamente aqui. Furtivamente, né? O problema é que a outra está vindo também, mano. Mas será que a gente consegue? Deixa eu ver. Qualquer coisa já pega a outra na sequência também. Vixi, não arrancou quase nada da máquina. É, morreu aqui. Deixa eu... É, a gente pode usar essa habilidade aqui, ó. Essa habilidade é muito boa, mano. Quando você for avançando, você... Meio que stun na máquina, né? Deixa ela... Tem esse efeito aí, cara. Já era. Não precisa nem ficar gastando flecha, mano. Aqui já pegou as duas no meio... Isso é louco. Que foco, cara. A gente já... Já deixou meio que grog as duas ali. Aí é só finalizar com o ataque crate. Já era, mano. Não precisa nem ficar gastando flecha, não. O problema é que essa está lá em cima e ela não sai de lá. A voz. Cadê? Sai daí, filha. Ela não sai dali, mano. Eu acho que eu vou ter que ir pra cima dela. Só tem ela mesmo. Mas vamos... Dar um ataque crítico aqui nela agora. A gente tem que... 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 A gente tem que dar um ataque crítico. Só que essa aqui é um pouquinho mais forte, parece. Ainda bem. Parece que ela tem essa defesa no peito aí. Ela não... Não toma muito dano. Então, já era. Agora a gente só tem que achar uma... Uma passagem aqui. Bem. A corda está aqui. Será que tem que subir pela... Alguma... Alguma dessas árvores ali? A gente só tem que achar o... A pareidinha que tem... É que essa parede aqui, cara. É muito ruim pra você achar o... A parada. Deixa eu ver. Eu acho que é aqui, ó. A chama. Beleza. É que não destaca, né, mano? No... No dois é mais preguiçoso. Aonde você vai subir, fica destacado, tá ligado? No modo guiado. Aqui já não. Aqui você tem que... Você tem que achar o bagulho. Senão você não consegue subir, não. Mas nada que seja também muito difícil, não. Vamos dar uma olhada em volta, mas você já acha. Puta, tá cheio de máquina corrompida aqui de novo. E agora é o quê? Catador. O catador pelo menos é suave. Se tivesse agora a máquina mais forte, né, corrompida, aí ia dar um pouquinho mais de trabalho pra gente. Essa máquina aqui, ó. Se você pegar no stealth é mais de boa. Lembrando que eu tô jogando normal, hein? Tô jogando normal pra gente tá... As missões estão jogando normal mesmo. Pelo menos a primeira vez, tá ligado? Depois, se a gente for fazer live do NG+, aí a gente aumenta a dificuldade. Eu espero que... Eu não sei se funciona, né? Tipo, novo equipamento, a gente ganha boominas melhores. Né? Itens melhores no NG+. Eu espero que sim, né, mano? Porque assim, o jogo é da hora, é top. Beleza. É que tem um troféu, né, mano? Tem um troféu pra você fazer no... No NG+. Tem que fazer na última dificuldade. E tem que fazer em qualquer dificuldade. São dois troféus. Se você quiser fazer, tipo, 100% de... De tudo, tá ligado? Depois eu vou fazer o core pra fazer o 100% aqui também, mano. Eu já fiz no... No Horizon. No... 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 Se tiver alguma cena, a gente pausa. Tá ouvindo aí? Aqui tem as patas de um pescoção, mas sem pescoção. Droga. O transmissor foi movido. Confira a Ravina à esquerda. Só pode estar lá. Eu achava que você conhecia a Arya. Em direção às explosões. Lindo. Você tem apenas uma chance aqui, Eloy. Então me poupe do sarcasmo e faça valer. Está vendo a ponte lá na Ravina? Sim. Memorize a localidade. Tem um ponto de rapel na lateral. É por lá que você sai. E esses soldados do Eclipse? Evite os ou mate-os. A escolha é sua. As explosões cobrirão os barulhos. Procure o pescoção e destrua o módulo no topo. Prontinho. Beleza. Toda vez que estiver sendo assim, a gente acompanha. Tá ligado? E aí depois a gente volta. Eita porra. Eu ia pegar o cara no stealth ali. O cara já me viu, caralho. Porra. Acabou com o stealth o bagulho. Relaxa aí, fio. Matem a Nora! Matem a Nora! Tchau. Mineração? Mineração? Cadê? Tem mais aqui? Não. É bom sempre. Eu sempre pego essas armaduras. Que lugar é esse? Uma distração. Tem vários pontos. Essa armadura. Só tem um homem grande o bastante pra usá-la. Eles. Será que a gente ganha essa armadura, mano? Será que é boa? O abrigo é dele? Não é nada extravagante. Porque é uma armadura secreta. Que você tem que fazer os esquemas tudo. É o do... Da TCLAM, né? O suficiente para atendê-lo. Mais pra frente eu vou ver se eu trago pro canal. Posso ser que já tem até saído aí do canal, hein, rapaziada. Ok, né? Às vezes eu gravo o vídeo aqui assim aí. Ligo mais pra frente e eu vou postando. Vamos... O Zé Lutinho, né, filho? O Zé Lutinho, você tá ligado como é que funciona. Não deixar nada pra trás. Vamos empurrar aqui. Cara, vocês tão ansiosos aí pro God? Será que o God sai o quê? Sai em... Agora, que tal encontrar o Pescoção? Em outubro? Não seria fácil rastar o Pescoção por esse caminho. Então, pra quê? Por sé, né, mano? A gente tem conteúdo aí pra nós. Destrua o módulo. Depois saia daí o mais rápido que der. Quantas explosões por lá. Tá agitado. Agitado o suficiente pra não te notarem. Já vi. Construíram algum tipo de estrutura ao redor dele. Esse cara tava pescado. Quanto antes fizeres, melhor. Não tô gostando. Parece... Errado. Tudo aqui tá errado. Vá logo até o módulo e destrua-o. Caramba, eu tô achando que esses séries aí tão aí... Vai ramelar com a gente agora, hein? Tá muito apressado pra gente destruir esse bagulho aqui. Já vi o módulo. Bom, agora anda. Isso. Isso é o Hades? Eloy, isso não é hora. É... Um diabo metálico? Abra a caixa do módulo. Agora. Eloy, me obedeça ou será o fim. Entidade, venho até aqui. Entidade, calculou o mal. Entidade, não pode destruir-me. Eu estou além dela. Você pode estar... Mas isso não! Destruir entidade. Não pode destruir-me. Eu joguei o segundo em português de Portugal. Cara, eu vou falar logo pra você. A voz do Hades, cara. De Portugal. Pra mim é mais... É mais da hora. Tipo, deixa a impressão mais... Dá mais medo, tá ligado? Eu gostava. É que eu... Quando eu joguei o... Horizon, né? Fibido Ash. Eu joguei na versão de português de Portugal. Porque eu... Tá na conta do Akala, mano. Parceirão. Aí o Chico Bruno. Só que o... Infelizmente pra gente, não tem a dublagem, mano. Porque é a versão da Europa. E aí pra eles não tem a dublagem brasileira. Isso é uma sacanagem, né, mano? A gente tem as deles, né, mano? O cara tá mandando a gente não lutar aqui. Então, vamos correr. Ó, explore a base do Eclipse. Ah, escapa. Escapa aí. Não, escapa aí da base do Eclipse. Entendi. Então, vamos embora. Só se tiver... Ó, o ponto ali que se a gente matasse esses caras tudo aqui, a gente ia... Ganhar um XP bom, hein, mano. Ah, porra, aquele cara. De onde que céu tipo isso de cara doido? Chegou, hein? Chegou, hein? Chegou na quebrada. Descer aqui de rapel. Chegou. Grosseiro, mas sobreviveu. Você sabia que o Adi estava lá e me mandou pra ele? Não negarei que arrisquei sua vida. Mas era o único jeito. Agora, com a rede de focos desativada, tivemos sucesso. Veremos os segredos do Zero Dawn. Não posso mais lhe confiar segredos. Ótimo. Então ficou mais sagaz. Confiança para tolos. Ela muda e desmorona como areia. Um péssimo alicerce para qualquer parceria. Mas interesse mútuo. Aí sim, é uma base sólida sobre a qual podemos construir nova ciência de relacionamento. Precisamos de respostas, Eloy. Graças a você, estamos para consegui-las. Em pôr do sol. Nos falamos de novo. Seu miserável. Maldito. É isso aí, rapaziada. Mais uma missão principal concluída. O combate à escuridão. Mano, gostei dessa missão aqui, cara. Eu estou ficando empolgado na missão. O bagulho é viciante demais, caras. Eu fiquei uns dias sem jogar, né? Porque infelizmente eu tive que arrumar as bagunças aqui em casa. Eu mudei agora. Então, aos poucos, a gente vai se acertando de novo. Então é isso aí, rapaziada. Se gostou, não esquece não, hein? Deixa aquele like monstro, que fortalece demais. Se você for novo, já se inscreve aí para não perder mais nenhum conteúdo. Então a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Pra todo mundo com Deus. Forte abraço. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.